Música Se eu pudesse, eu pararia o tempo. Quantas vezes a gente já não falou essa bobagem? Por duas razões. Ou porque estávamos vivendo algo muito bom, ou porque estávamos vivendo algo muito ruim e a gente queria que aquilo passasse logo. É bobagem, sabe por quê? Porque o segredo é seguir em frente, é continuar vivendo. Continuar vivendo para que a gente faça coisas boas todos os dias, que a gente faça todos os dias serem bons. Continuar vivendo para que as coisas ruins passem logo, e que a gente deixe de viver esses traumas e essas crises. O Senhor, na Sua Palavra, diz para a gente assim, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Sabe qual é o segredo de viver todas as coisas novas que Deus tem para você? Não é parando o tempo, não. É vivendo. Então, se você quer provar das coisas novas de Deus, viva! Siga em frente. Faça todos os dias serem bons. E você vai ver como será maravilhoso viver. E a gente não vai precisar para isso parar o tempo. Que Deus te abençoe. Cuide da sua vida. em nome de Jesus. Tchau, tchau.